Escrever sobre a consciência humana é, com certeza, tarefa árdua e espinhosa. É extremamente difícil, porque para falar de consciência é preciso conhecê-la e para conhecê-la é necessário possuí-la. Mas, como possuir algo que não se compra, não se ganha e nem tampouco se aprende? A resposta é uma só, conquistando. Isso mesmo, a consciência é antes de tudo uma conquista individual e solitária do ser humano. Individual porque somente a própria pessoa pode e consegue conquistar a sua consciência. É também uma conquista solitária, porque é uma luta que o ser humano trava consigo mesmo para o autoconhecimento e ninguém pode auxiliá-lo nesse momento tão crucial do conhecê-te a ti mesmo. Para isso, a pessoa tem que olhar no espelho eterno de si mesmo e mergulhar na imensidão do oceano de suas vidas passadas em busca da pérola mais perfeita e nobre, mais sagrada e divina, a consciência eterna. Este assunto, que transcende qualquer outro que o ser humano conhece ou imagina, não é matéria que se prende ao conhecimento humano material. É antes de tudo um estado próprio do homem que se encontra na condição de humano e não de animal irracional. Muito falaremos dessa distinção e completude. Ao mesmo tempo, identificaremos e mostraremos o ser humano e sua matéria, corpo físico, na simbiose da vida. Esta tarefa é uma obra para um gigante, mas, como aprendi que todo ser humano é imensamente grande, poderoso e tudo pode, então, a tarefa, por mais difícil que pareça, não é impossível de ser executada. É nossa pretensão enveredar pelo vários caminhos que podem ou poderiam levar à consciência. Teremos, assim, que falar um pouco do caminho religioso, do caminho da doação, da caridade, da santificação e, por fim, daremos ênfase especial ao caminho da recuperação, readaptação e potencialização do corpo físico para conquistar a consciência. Nas páginas que se seguem, buscaremos, a todo momento, ser o mais claro e direto possível, pois o assunto situa-se no campo, não do conhecimento vulgar, mas da percepção e absorção de outras realidades diferentes daquelas postas à frente dos olhos no dia a dia de cada um. Daí a extrema dificuldade de transformar o que é percebido, visto e vivido, em outras dimensões da vida, em algo que possa ser passado, entendido e conhecido nessa dimensão da matéria. Também não se trata de uma obra mediúnica ou mesmo mística. Muitos dos assuntos e narrativas aqui inseridos, busquei prová-los para que da verdade eu não tivesse dúvidas. Em alguns casos, eu tive a oportunidade de comprová-los aqui nesta dimensão da matéria, em outros fiz a confirmação no mundo espiritual. Muitos orientadores e professores do mundo espiritual me mostraram a verdade e a sabedoria. Muitas vezes foram duros comigo para que eu conseguisse levar até o fim o compromisso assumido de escrever esta obra. E, por isso, eu os agradeço. Mais de dez anos se passaram na compilação e formatação dos dados, que agora, levo à publicação. Com certeza não é uma obra que traz o encanto do romance, mas se reveste da satisfação da descoberta. Levará o leitor, seja religioso, místico ou agnóstico, a perceber muito de sua realidade humana e animal. Faz uma distinção clara da dualidade que somos nós, seres humanos, que habitamos o mundo material, do corpo físico que usamos para esse fim. Não é uma obra baseada em outras obras, mas trata-se de vivências de um buscador de motivos e respostas para questões transcendentais da vida. Quantas pessoas em toda a Terra conseguiriam responder a estas poucas perguntas, Quem sou eu? Por que, e para que estou neste mundo? Outra questão sempre me intrigou. É possível falar com Deus? Como? Segui em frente. Fui à luta. Finalmente descobri que todas as respostas estavam dentro de mim e não fora. O quem sou eu, o porquê, o para quê e o como, tudo estava codificado dentro de mim. Cada resposta com o correspondente detalhamento, lá estavam esperando que eu as descobrisse. As explicações que eu tanto procurara, não pertenciam ao domínio das religiões, igrejas, seitas, lugares ditos sagrados, sociedades esotéricas, nada disso. Tudo estava dentro de mim. Capricho do Pai. Quando Buda atingiu a iluminação, perguntaram-lhe, o que conquistastes? Ele riu e disse, nada, porque o que quer que eu tenha conquistado, já estava dentro de mim. Não atingi nada de novo. Isso sempre esteve em mim, desde a eternidade. É a minha verdadeira natureza. Eu, porém, não tinha consciência disso. O tesouro sempre esteve ali, mas eu o havia esquecido. Assim, só há dúvida por que houve o esquecimento e, por causa dele, temos que conquistar de novo a consciência. Propositalmente, coloquei várias narrativas de minhas viagens fora do corpo com o objetivo de mostrar às pessoas que isso pode ser uma prática corriqueira quando se treina. Quantos e quantos livros que lhes sempre afirmavam que ninguém sabe o que acontece depois da morte, porque ninguém volta para dizer. No mesmo sentido, muitas pessoas também afirmam isso, como uma verdade inegável, em todas as conversas sobre o tema morte. Eu digo que isso não é verdade. Não é preciso morrer para saber o que acontece depois da morte. Por centenas e centenas de vezes eu morri, fui ao chamado mundo dos mortos, conversei com eles, abracei-os, festejei, sorri, chorei, trabalhei, aprendi muito, ensinei, assisti a muitas aulas, profeiri palestras e, sempre, retornei, mais vivo do que nunca, ao meu querido corpo físico que tanto me serve. Lá, possuo uma imensa família e grandes amizades. Lá, tenho amores que a fugaz passagem do tempo não amortece ou reduz. O chamado mundo dos mortos fica ali, do outro lado da rua. Saia do seu corpo e vá visitá-lo. Todos podem fazê-lo. Qualquer um pode sair de seu corpo e buscar informações que lhe são úteis, necessárias e até fundamentais. Muitas das experiências no mundo espiritual aqui narradas envolvem pessoas já falecidas com quem tive bons encontros que me trouxeram importantes conhecimentos sobre o fenômeno chamado morte. Por fim, gostaria de ressaltar que as experiências narradas são minhas. São vivências reais. Não se trata de obra de ficção. Cada um é livre e pode ter experiências e vivenciar o outro lado da vida. Durante muitos anos tive a oportunidade de ensinar e acompanhar muitas pessoas que aprenderam e, também, vivenciaram experiências maravilhosas fora do corpo. Tudo realmente é questão de querer. O resto são dedicação e perseverança. Então, Obrigado.